Bom dia, padre. Bom dia, como é que vai, senhora? A senhora vai bem. E o senhor? Estou ótimo. Que bom. Então, meus amados irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui nesta manhã agradável, que o sol já começa dando seus sinais de zanga. É verdade. Mas é uma cidade muito bonita. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o que nós celebramos amanhã. Amanhã, dia 12 de outubro, no Brasil, é consagrado a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mas o que é mesmo Conceição Aparecida? Às vezes nós imaginamos que são muitas as Marias a Mãe de Jesus. Não, só existe uma Maria, que é a Mãe do Senhor. Se eu fosse dar o verdadeiro nome a ela, o verdadeiro título, eu a chamaria de Maria de Nazaré, porque era ela que morava em Nazaré, da Galileia. Mas Nossa Senhora recebe diversos títulos. Às vezes são títulos que saem do nosso coração, do nosso afeto. Outros são títulos para significar a sua presença na comunidade. Por exemplo, Nossa Senhora do Amparo, é aquela que socorre, aquela que amparo. Nossa Senhora do Bom Sucesso, quando aquelas pessoas estão em dificuldades, não sabem para onde ir. Vale a minha Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora das Dores, aquela que toma a dor do seu povo, é inclusive a padroeira da nossa arquidiocese. Mas ela recebe títulos pelas aparições por este mundo afora. Nossa Senhora de Lourdes, Maria de Nazaré, aparece em Lourdes, lá na França. Nossa Senhora do Montserrat, que é venerada lá em Montserrat, na Espanha, como Nossa Senhora de Fátima, para lembrar as aparições aos três pastorinhos na Cova da Irila e Fátima. E no Brasil, temos Nossa Senhora Aparecida. Não foi, de fato, uma aparição da Mãe do Senhor, mas encontraram uma estatueta de terracota de barro há 300 anos atrás. No próximo ano, nós celebramos os 300 anos que encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E desde o começo, que o Brasil se voltou para esta senhora, que nós chamamos carinhosamente Nossa Senhora Aparecida. E dia 12 é o seu dia. E aqui em Teresina, nós teremos pela décima vez a festa da Mãe de Deus. Todos nós, amigos, devotos, que seguimos Nossa Senhora, queremos celebrar com muito zelo, com muito carinho e com muito amor. Queremos dizer a essa Mãe do Belo Amor que nós a amamos, que nós não sabemos viver sem a sua presença. Então, amanhã, a partir das seis horas da manhã, no adro da Igreja de São Benedito, nós estaremos reunidos para começar esta grande festa, esta grande celebração, em honra à Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Que todos nós sejamos protegidos por essa Mãe. Olha, meus amados irmãos, nós não podemos falar de Igreja, nós não podemos dizer que somos verdadeiramente cristãos católicos, se nós excluímos Maria. Maria não é a salvadora, só temos um salvador, só o mediador, que é Jesus Cristo, mas é o Filho de Maria. Mas eu gosto muito daquela expressão que eu vi um certo dia, muitos anos atrás, num paralama de um caminhão do lixo, lá no Rio de Janeiro. Nunca mais me esqueci daquela frase. Pede à Mãe que o Filho garante. Nossa Senhora não tem a torneira, ela não é dona do cofre, mas ela pede ao Filho e o Filho garante. Olha o que aconteceu em Caná da Galileia. Meu Filho, eles não têm mais vinho. E de repente Jesus transforma aquela água no melhor vinho do mundo. Então vamos nos achegar ao colo de Maria, deixe que ela cuide de você, que ela cuide de nós. Muito obrigado e que o Pai do Céu nos acompanhe e Maria também nos abençoe.